Olá, meu povo! Vamos falar um pouco aqui de um benefício previdenciário muito discutido, mas muito discutido. A gente vai fazer, a gente está fazendo uma sequência aí de vídeos sobre direito previdenciário, mas como saiu esse julgado aqui, eu queria compartilhar essas informações com vocês. Trata-se do benefício de auxílio-recusão. O auxílio-recusão, como aí a gente está vendo muitos políticos sendo presos e tudo mais, muita gente sendo presa, principalmente o baixo escalão ali, né, da diretoria e tudo mais, alguns entraram com, vamos supor aí, empresários e tudo mais, entraram com pedido, ele não, né, a família entra com pedido de auxílio-recusão. E aí o que acontece? O INSS vai e nega. Por quê? Porque ele não tem a condição ali de miserabilidade. E chegou no STJ, cara, essa situação chegou no STJ e olha só o que o STJ julgou. Para a concessão do auxílio-recusão, artigo 80, pessoal, a gente vai ver isso tudo, pode ficar tranquilo, da lei 8.213, o critério de aferição da renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento da prisão é a ausência de renda e não o último salário de contribuição. Auxílio-recusão, segurado, desempregado ou sem renda. Nesse caso aqui ele estava sem renda e aí estava vendo esse critério de auxílio-recusão. Quanto é que ele vai receber já que ele não tem renda, não tem declarada renda? Primeiro, gente, olha só, e eu vou parar, vou tentar parar aqui para a gente depois discutir direitinho o auxílio-recusão. Nesse caso aqui, tem que ser avaliado se ele ainda permanecia com a condição de segurado, porque se ele perder a condição de segurado, ele não vai ter direito ao auxílio, a sua família não vai receber o auxílio-recusão. Isso aqui é para a questão do cálculo do auxílio-recusão. Ele coloca que essa questão da baixa renda, o Estado, através do Regime Geral de Previdência Social, no caso, entendeu por bem a parar os que dependem do segurado preso e definiu como base para a concessão do benefício a baixa renda. Então, a baixa renda é um critério. Ponto. Se a pessoa não tem esse critério de baixa renda, ela não vai ter direito ao auxílio-recusão. É a primeira questão. A segunda questão é a seguinte, ele, mesmo que ele esteja ali um período sem contar, vai ser contado ali, como é baixa renda, nesse caso aqui, o salário de contribuição quando ele tinha lá, o período que ele tem lá para recolher e vai proceder o cálculo. Agora, tem que analisar o seguinte, ele, se ele não tiver a qualidade de segurado, ele não vai receber, ou seja, ele não, a família não vai receber o benefício de auxílio-recusão. A gente vai discutir lá o artigo 80 da 8.213 de maneira mais profunda. Vamos analisar esse benefício em vídeo completo. Segue aí, verifica aí que a gente já começou a postar esses vídeos sobre direito previdenciário e eu acredito que vai ser de grande valia para todos nós. Espero ter informado. Eu vou deixar esse caso aqui porque eu acho que já é um presságio aí, uma pitadinha do que a gente vai discutir lá no direito previdenciário na nossa sequência de vídeos. Espero ter informado um pouquinho, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!